Foi? Foi. Tá, fechou. Só mais. Vamos botar umas bolinhas, né? Pra gente ficar tranquilo. Tá. Nesse nível aqui tem uns... Tem uns brabos. Agora, cadê? Cadê esses brabos? Ah, tá aqui. Tá, beleza. Espelho com pérolas e rubis. Tá, fechou. Ele lança sozinho ou não, né? Tá. Deixa eu dar uma observada. Só pra ver, porque eu não quero deixar passar nenhum, hein? Bom, vamos descer, né? Vamos dar aquele loot. Tá, beleza. Vamos pegar aqui. Tá, relógio extravagante. Espelho com pérolas. Deixa eu ver se tem mais coisa, cara. Não, provavelmente o Laila é em cima. Fechou. Vamos dar só uma olhadinha em volta. Não tem mais nada, né? Bom, e bora seguir, né? Vamos fazer algumas coisas, cara. Tipo, munição de sub. É bom. Tem mais? Não, acho que não, né? Ah, tem. Boa, boa. Vamos fazer. Ótimo. Tá. Dá uma atualizada aqui. A gente já não tem mais nada, né? Deixa eu usar só um matinho aqui. Tá. Só pra gente ficar de boa. O que mais que eu posso fazer? E nada, né? Calma. Vamos pegar isso aqui. Não desiste, né? Foi. Morreu. Beleza. Vamos pegar a nossa... Metralhadora. Toma. Tá. Só cola. Só chega. Só chega. Toma. Carrega. Caiu? Caiu. Passa. Passa. Toma. Fechou. Uh. Bora, bora, bora. Pega isso aqui Caralho Bora Toma Morre, cara Toma Já foi, né Caralho, mano O cara me combou Tá, fechou Caralho Toma Uf, bora Não, elevador inútil, né Convenhamos Toma Ah, fechou Acho que aqui é a nossa parada, né Beleza Uf Tá, foi de boa Foi de boa Foi de boa até A gente não fez o desafio Porque é extremamente difícil De não deixar o elevador parar, né, mano Só que vamos seguir Tá, tem alguma coisa aqui Bom Beleza Fecha prateada E vambora Bravo, bravo, mano Bravo Ó Ó Ó Ó Ó Ó Tá Tem uns infelizes aqui Toma Toma Peraí Ó Tá Fechou Eliminamos já Vamos ver o mapa Ah Olha só, gente O último tesouro Olha que Incrível Incrível Essa notícia Tá Cadê Tá lá na frente Tá Caralho A gente não pode correr Beleza Vamos com calma Olha ele aqui Ah, moleque Ó Tá Beleza Eu tinha que chegar mais, né, mano Ó Toma Tá Beleza Vamos pegar isso aqui, cara E vamos passar no mercador Que tá foda, velho Vamos só colher o máximo de coisas possi... Coletar, né, o máximo de coisas possíveis Ai, ai Porque essa última fase, mano Fodeu que aí, né Tá, beleza Vamos lá Falar um pouquinho com o mercador, né, cara Opa Tá, eu tenho uma coisa pra fazer É bom que eu já vendo junto Ah Isso aqui Combina Já que eu não tenho tudo igual Vamos pegar SS Tá Bônus de duas cores Isso aqui por algum acaso não dá, né Não Inclusive até perde muito do valor Fechou, fechou É isso Tá, isso aqui, isso aqui, isso aqui E isso Fechou Fechou, fechou Obrigado Agora vamos... Preparar nossa faca O colete Beleza Cadência E... Notar a diferença E agora, cara Essa TMP tá foda, cara Tá, não, fechou, fechou, fechou Foi a melhor coisa que eu fiz Deixa eu só ver... Tá, perfeito É isso que eu queria Tá... Eu tenho sete Ó, dá pra fazer mais, hein Ele tá vendendo recurso Espero que eu tenha... Tenho dinheiro Tá, enfim Ah, não preciso Tá tudo certo Tá Vamos dar uma atualizada Pegar isso aqui Hum... Deixa eu pegar Mais um spray Bom, então bora lá, galera Mano, eu esqueci, velho Na edição eu reparei isso Eu esqueci de olhar a animação que tem aqui, mano Tipo... É... Aparece o Lord Sadler Eu acho que o Krauser E os... O Verdugo, né No caso É... Carregando a Ashley pra cá Inferno, cara Eu fui reparar isso só na edição Mas enfim, bora lá, gente Acho que aqui vai ter alguma coisa, cara Não tá me cheirando bem Ah... Deixa eu fazer alguma munição, cara O que que eu vou fazer Sub? Calma O que que eu vou fazer de... Revolver, mano Atençãozinha de pistola E tá bom, cara Acho que tá bom Deixa eu usar... E agora, cara? O que que eu uso? Ou será que eu espero? Não, eu vou morrer, mano Se eu esperar Tá ligado É... Vou morrer se eu esperar Bora Bora, bora Então... Entreguei a garota a você Como prometido Diga ao nosso senhor Para não se esquecer Da lealdade de seu servo Ramon Meu Deus, cara Olha isso Desgraçado Pelo amor de Deus O cara fala demais Falou ao mesmo tempo Caralho, mano Toma Vira a lata Pariu mesmo, cara Puta que pariu, velho Ele fala demais E, gente Como aqui é um embate Muito complicado Mostrar um truque Vou mostrar a você O poder que meu mestre me concedeu O poder de Deus Meu Deus, cara O palco está pronto para o ato final Não vai, sem perder muito tempo aqui, cara Que esse cara é muito chato Tá Para aqueles que guardaram o ovo E pegaram a referência lá da Sala do Trono Onde a missão é jogar o ovo no Salazar E tem justamente um ovo de ouro lá para você pegar Enfim Vamos equipar Vem Vem Toma Vem Toma Caralho, mano Bravo, bravo Palma Vem 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 Eu sou você! Mano, esse cara é muito chato Se a gente não tivesse usado o ovo A gente estaria fodido Uh, foi, 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 foi Caralho Pega a dica, gente, pega a dica Usa o ovo Só que você tem que acertar na cabeça dele, mano Pô, a gente ia perder muito Mas muito tempo e recurso aqui Se eu não tivesse feito isso Vocês não tem ideia Do tempo que a gente economizou Uh Tá, beleza, beleza Ainda bem que eu guardei aquele ovo, cara Ele é tipo um lança, uma rocket launcher Só que é exclusivo pro Salazar Se eu não me engano Vamos dar uma luteada, né, mano Cara, eu achei isso muito da hora, velho E tipo, eles deixam bem na tua cara Que você tem que fazer isso Tá Várias muniçãozinha Tem mais coisa Tipo, se a gente lutasse mais tempo com ele Eu sei que ele ia começar a dropar Munição de pistola Bom, enfim Vamos seguir Derrotamos Vambora, vambora Ah, cara É foda, mano É foda demais Tá maluco Vambora, mano Tem mais coisa pra cá? Bom Acho que não Acho que não A gente já pegou tudo, né, cara? Depois isso aqui Ahn O que que a gente tem? Só isso aqui Chave do Lois Ahn, a gente não deixou nada pra trás, né? Nenhum pedidinho Acho que não, cara Acho que tá tudo feito Tudo completo Perfeito Caralho, galera Ô Puta que pariu Que orgulho, hein, mano? My friend Bom, vamos lá, né, cara? Pão, pão, pão Até que ia ter uma cutscene Ou coisa assim, cara Ih, olha lá Ah, dá pra dar um tirão daqui, velho Convém Convenhamos, né? Ai, cara Que da hora, mano Oh, eu amo boas faixas Ainda mais quando dá certo E é rapidinho assim, tá ligado? Bom, vamos lá Ahn Ali tem um tesourinho Esse tesouro bônus Ahn Que isso aqui? Tá Vamos pegar tudo que tem pra pegar É aqui? Não É pra frente É aqui? Tá lá Tem que passar Não faz barulho Filha da puta Tá Vamos seguir Pegamos o tesourinho Que que é isso? Vamos lá Vamos lá